A CIDADE NO BRASIL Nesse projeto a gente conta sobre a influência negra no nosso Brasilzão Através de costumes, comidas, músicas E a gente começa assim, querendo ensaiar o ano todo, meninos Ensai meu samba o ano inteiro Comprei sul de tamborim Gastei tudo em fantasias Era tudo que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo que eu queria ver Em repalhos de citim Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval Chegou o carnaval E ela não E ela não Desfilou Ela não desfilou Eu chorei Na avenida Eu chorei não Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei mais Mas chegou Mas chegou Mas chegou O carnaval Chegou o carnaval E ela não E ela não Desfilou Ela não desfilou Eu chorei Na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A capocha que eu tanto amei chora Gostoso, vanulhinho Minha escola estava tão bonita Era tudo que eu queria ver Em retalhos de sítio Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim mais Mas chegou o carnaval Chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei não Não pensei que mentia A capocha que eu tanto amei Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei não Não pensei que mentia A capocha que eu tanto amei Não pensei que mentia A capocha que eu tanto amei Mas eu não pensei que mentia A capocha que eu tanto amei Pra vocês que estão aí em casa Sejam bem-vindos Nessa nossa roda de samba De Páscoa, né menino? Domingão de Páscoa Domingão de Páscoa O show continua Mesmo na Páscoa Não continua, meu irmão? Com certeza Continua aí, meninos É isso aí Vamos fazer esse show continuar Se teu choro já não toca Meu bandolim Diz que minha voz sufoca Meu violão Agrocharam-se as cordas E assim desafina E pobre das simas Da nossa canção Onde somos folha morta Metais insurgiram Fechando a cortina Mas em bolsa a mão Se os duetos não se encontram mais E os solos perderem emoção Se acabou o caço Pra cantar o mais simples cifrão Se a gente nota Que uma só nota Já nos esgotam E o show pede a razão Nós iremos achar o tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez doar O show tem que continuar Se os duetos não se encontram mais E os solos perderem emoção E os solos perderem emoção Se acabou o caço Pra cantar o mais simples cifrão Se a gente nota Se a gente nota Se a gente nota Que uma só nota Já nos esgotam O show pede a razão Nós iremos Nós iremos achar o tom Um acorde com lindo som E fazer com que fique bom Outra vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez doar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasar no Olimpia O show tem que continuar Olha o povo pedindo bis Os ingredos não se encontram O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz Acabou pra se admirar O show tem que continuar E ele continua sempre graças a vocês Nossos amigos Que estão aí em casa Curtindo esse samba gostoso com a gente É verdade tudo isso menino? Zé Boleta Oh meu nego Coisa boa demais Descobri que te amo demais Descobri em você Minha paz Descobri sem querer A vida é Verdade Como negar essa linda emoção Que tudo bem fez no meu coração A minha paixão adormecida A minha paixão adormecida Pra ganhar seu amor Fui a giga de um bom capoeira Derrasteira na sua emoção Com seu coração Fio zoeira Fui à beira de um rio Fui à beira de um rio Uma ceia com pão, vinho e flor Uma lucha guia a sua estrada Na entrega perfeita Na entrega perfeita Do amor Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você Minha paz Descobri sem querer A vida Verdade Como negar essa linda emoção Que tanto Que tanto bem fecha o meu coração A minha paixão adormecida A minha paixão adormecida Meu amor Meu amor Meu amor Incendeu Nossa cama parece uma terra Eu olhar uma luz Que clareia Meu caminho Da o pão Lua cheia E nem posso Ensai de perder A de mim ser Se amor Terminar Sem você Minha felicidade Ninguém É de tanto Pena Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você Minha paz Descobri Descobri sem querer A vida Verdade Mas como negar essa linda emoção Que tanto bem fecha o meu coração A minha paixão adormecida A minha paixão adormecida Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matérias de guarida Descobri em você Era ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração não é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus te deu Só posso levantar as mãos Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso O povo que tenho vivo Hoje eu mansinho Lamo eu Se a coisa não sai Do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Aos trancos e o barranco Já vou eu E sou feliz E agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa o samba me levar Samba Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Mas deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu E quantas oportunidades boas E quantas oportunidades boas Ele está dando para a gente Inclusive de estarmos aqui Fazendo o que a gente ama fazer Através desse projeto lindo do Proac Lab Que nos permitiu isso Com o apoio da Secretaria de Cultura Doca meu filho Quando ela gira é gostoso demais Não é não meu irmão? Vamos deixar ela girar maridão? Vamos Eloy meu querido Oh moço de Araraquara Vamos meninos O céu de repente anuviou E o vento agitou as ondas do mar E o que o temporal levou Foi tudo que deu pra guardar Só Deus sabe o quanto se labutou Custou, mas depois veio a bonança E agora é a hora de agradecer Pois quando tudo se perdeu E a sorte desapareceu Abaixo de Deus só ficou você Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou E a água baixou Eu tive a certeza do seu Quando a gira girou Quando a gira girou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Não me abandonou Quando o vento parou Ninguém suportou Ninguém suportou Ninguém suportou Se não fosse você Se não fosse você Quando a gira girou Ninguém suportou Ninguém suportou Só você ficou Não me abandonou Quando o vento parou Ninguém suportou Ninguém suportou O sonho não é só meu Eu estou dividindo Com essa rapaziada linda Com toda essa equipe técnica Maravilhosa Que está dando suporte Para a gente Para quem está em casa E não tem noção De que estrutura legal Que está tudo isso aqui Os meninos Todos ali Protegidinhos Com distanciamento Né meninos Dando melhote a cada um Só temos a agradecer Esses profissionais aqui Valeu Vamos sonhar comigo meninos Deixa eu sonhar sozinha não Né boleta Prometi que não ia pegar No pé do boleta Mas vou ter que pegar Viu gente Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar essa saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu No meu céu A estrela que ia se perder A madrugada fria Só me traz Melancolia Sonho meu Sinto o canto da noite Na boca do vento Fazer a dança das flores No meu pensamento Traz a pureza de um samba Sentido marcado Chamava de amor O samba que mexe O corpo da gente O vento vadio Embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado Chamava de amor O samba que mexe O corpo da gente O vento vadio Embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu, sonho meu Vai buscar quem mora longe, sonho meu Eu vim, eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho Mas eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Foram me chamar, foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, mas eu Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho Mas eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba E juntei minhas pambas pra me distrair Quando eu voltar pra Bahia Terei muito o que contar Mestre de bar não se zangue Eu nasci com samba Não posso parar, não posso parar, foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho Mas eu, mas eu vim de lá pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Foram me chamar, foram me chamar Mas eu, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Nós estamos aqui, o que é que há? Junto com vocês aí em casa Gente, só temos a agradecer esse carinho Essa presença de vocês Que mesmo virtualmente Acontece de uma forma tão linda Doca falou que até sair aconselhando amigo Doca, é verdade isso, meu filho? Você pode aconselhar os amigos? Tá precisando de conselho, Bola? Bola tá, mestre Giba? Bola tá Olha, Bola, a produção tá falando que você tá precisando de um conselho, meu nego Do lado tá o conselheiro dele, o Giba Eita, vamos lá O bom das lives é isso, gente A gente se diverte nesse palco de um jeito, meu Deus Aconselhe aí, meu filho Deixe de lado Deixe de lado Esse baixo astral Erga a cabeça Enfrente o mal Agir assim Será vital Para o teu coração É que em cada experiência Você aprende uma lição Eu já sofri por amar assim Me dediquei, mas sou tudo em vão Pra quem se lamentar Se sua vida Pode encontrar Quem te ama Com toda força e amor E assim Se for pirado Tem que lutar Tem que lutar Tem que lutar Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz O meu conselho é pra te ver Feliz Tem que lutar Tem que lutar Lá, 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 lá Não se abater Só se entregar A quem te merecer Não me estou dando Nem vendendo Como o ditado diz E o meu conselho é pra te ver Feliz E o meu conselho é pra te ver Feliz O meu conselho é pra te ver Feliz Oh, incensado Oh Incensado destino pra quê? Tanta desilusão Por alguém que afundou E o coração Olha destino Destino Porque faz assim Tenha pena de mim Veja bem, não mereço sofrer Quero apenas um dia poder Viver De verdade Como alguém que me ame De verdade Salve, Amigo Neto Alguém que te ame de verdade, Doca Tá em Bauru essa pessoa, não tá não, Daquita? Meus amores, essa próxima música Uma dama que eu sou apaixonada do samba Nossa eterna Beth Cantava divinamente isso Aos amigos que gostam Robert de Bauru Que eu sei que gosta bastante dessa música Vamos caminhar junto, meninos Naquelas andanças que a vida traz pra gente E eu tentarei andei Da lua cheia eu sei Uma saudade imensa Vá, quando o inverso eu vim Vestido de cetim Na mão direita Voz as Vou levar Olha a lua avança Ou se derramar A lua descansa Meu caminhar Seu olhar infesta Me fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz Por onde for Quero ser seu pai Já me fiz a guerra por não saber Que essa terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Sua dor me ensina onde vou chegar Por onde for Quero ser seu pai Rodei de loda Onde soando arença Rate, grande, amada eu sei Cansei de ser sozinha Oh, oh, oh Peço encantado sei Meu namorado é dê Nas lendas do caminho Onde andei No passo da estrada eu só faço andar Tenho meu amado a me acompanhar E de longe eu levo as cantando eu vi Eu não faço treco, eu sou mesmo assim Por onde for, quero ser seu pai Já me fiz a guerra por não saber Nessa terra encerra meu bem querer E jamais termina meu caminhar Só tô me ensinando onde vou chegar Por onde for, quero ser seu pai Quero ser seu pai Quero ser seu pai Por onde for, quero ser seu pai Seguir pra São Paulo com uma cantora linda Que nos representa, Eliana de Lima Atendendo pedidos de amigos dessa live Olha lá Foi sem querer Onde for, quero ser seu pai Por onde for, quero ser seu pai Não está A estrada dessa vida está difícil Sem você Ou sem você E você E você não está por perto E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou Sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Não está A estrada dessa vida está difícil Sem você Ou sem você E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar Não está E você não está por perto pra poder me ajudar Grande, Eliana de Lima, nossa querida Essa música é eterna, né, meninos? Quem nunca sentou num barzinho, né, Mestre Gilba? Não ouviu um som desse? Essa próxima música também foi pedido Que chegou pra nossa live Pros amigos que estão em casa Sejam muito bem-vindos na nossa roda de samba Essa de Páscoa, gente Olha que delícia Sendo passado no domingão de Páscoa Vamos chamar Benito? Nosso favor, vamos lá Ai, daquele jeitinho que a gente quer Que a vida acontece, vamos lá A ninguém Ninguém sabe a mágoa que trago No peito, quem me vê sonhando desse jeito Nem sequer sabe da minha solidão É que meu samba me ajuda A vida, minha dor vai passando esquecida Vou viver nessa vida Do jeito que ela me levar Ninguém sabe a mágoa que trago No peito, quem me vê sonhando desse jeito Nem sequer sabe da minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou viver nessa vida Do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher Tá molhando dinheiro Do batuque do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida Que você não sabe que já passei Ouço um momento desse samba Que dança e não para Batoque do matode e a tristeza se cala Eu levo essa vida Do jeito que ela me levar É do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito Mas ninguém, ninguém sabe a mágoa que trago No peito, quem me vê sonhando desse jeito Nem sequer sabe da minha solidão É que meu samba me ajuda na vida Minha dor vai passando esquecida Vou viver nessa vida Do jeito que ela me levar Vamos falar de mulher Tá molhando dinheiro Do batuque do surdo e até do pandeiro Mas não fale da vida Que você não sabe que já passei Ouço um momento desse samba Que dança e não para Batoque do matode e a tristeza se cala Eu levo essa vida Do jeito que ela me levar É do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito que a vida quer É desse jeito Do jeito que a vida quer É do jeito que a vida quer É desse jeito É do jeito Desse jeitinho que ela quer, doca Mais ou menos assim Tomar uma aguinha Molhar as palavras Que o Kid Cavaquinho falou Que quer chegar aqui no palco, viu meninas Que chegue com a gente Com os amigos de casa Um Kid tranquilinho Aí, do que tá, meu filho? Vamos lá Oi, que foi só pegar no cavaquinho Pra nego bater Mas se eu contar O que é que pode um cavaquinho Os homens não vão crer Quando ele fere, fere, fime E dói que nem O real Quando ele invoca Até parece um berganá Geral Quando ele fere, fere, fime E dói que nem O real Quando ele invoca Até parece um berganá Geral Genésio A mulher do vizinho Sustenta Aquele vagabundo Veneno É com meu cavaquinho Se tô com ele Encaro todo mundo Se alguém Pisa no meu calo Pux, pux, cavaquinho Pra cantar Pra cantar Chega a loiga Foi só pegar no cavaquinho Pra nego bater Mas se eu contar O que é que pode um cavaquinho Os homens não vão crer Quando ele fere, fere, fime E dói que nem O real O real O real Quando ele invoca Até parece um berganá Geral Quando ele fere, fere, fime E dói que nem O real Quando ele invoca Até parece um berganá Geral Genésio Genésio A mulher do Sustenta Aquele Ai, veneno É com meu cavaquinho Dois Se tô com ele Encaro todo mundo Se alguém Pisa no meu calo Pux, pux, cavaquinho Pra cantar Chega a loiga Foi só pegar no cavaquinho Pra nego bater Oi, que foi só pegar no cavaquinho Pra nego bater Oi, que foi só pegar no cavaquinho Pra nego bater Puxa aí, maridão Tá lá o povo estendido no chão Em vez de rosto na porta o jumbou Em vez de rezo na praga de alguém E um silêncio servido de amém O bar mais perto de pressa lotou Malandro junto com o trabalhador O homem subiu na mesa de um bar E fez discurso pra vereador Dei um camelo a vender Anel, portão, perfume barato Baiana pra fazer pastel E um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã baixou O santo na porta a bandeira E a maçada resolveu parar Então, tá lá o povo estendido no chão Em vez de rosto na porta o jumbou Em vez de rezo na praga de alguém E um silêncio servido de amém Sem pressa foi cada um pro seu lado Pensando numa mulher ou num time Olhei o corpo no chão E fechei A minha janela de frente pro crime Tem um camelo a vender Anel, portão, perfume barato Baiana pra fazer pastel E um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã baixou O santo na porta a bandeira E a maçada resolveu parar Então, tá lá o povo estendido no chão Tá lá o povo estendido no chão Tá lá o povo estendido Tá lá o povo estendido Tá lá o povo estendido no chão Isso é corpo estendido no chão, maridão Largado assim, ó No último, meu Deus do céu Meus amores que estão com a gente aí de casa Nossa, muito obrigado por esse carinho Por essa luz Por nos permitirem se sentir tão à vontade Aqui no Cipalco Mesmo que virtualmente Essa energia passa pra gente E a gente espera estar passando tudo isso pra vocês Ó, a cantora se empolga aqui Doca O que você faz quando a coisa aperta, meu filho? Acender velas Vamos acender sempre que for preciso E agradecimento também, né? Só quando precisa não, né? Vai iluminar Vamos saudar São Jorge Cavaleiro Vamos saudar São Jorge Cavaleiro Vou acender velas para São Jorge A ele eu quero agradecer E vou plantar comigo Ninguém pode Paragumau Não posso então vencer Vou acender Vou acender velas para São Jorge A ele eu quero agradecer E vou plantar comigo Ninguém pode Paragumau Não posso então vencer Olho grande e me não pega Não pega não Não pega em quem tem pé Deus no coração Olho grande e me não pega Não pega não Não pega em quem tem pé Deus no coração Ou com sua espada Sua capa encanada Me dá sempre proteção Quem vai pela nova estrada No fim dessa caminhada Encontra em Deus perdão Ou com sua espada Seu capa encanada Me dá sempre proteção Quem vai pela nova estrada No fim dessa caminhada Encontra em Deus perdão Vamos saudar São Jorge Cavaleiro Vamos saudar São Jorge Cavaleiro E vou acender velas para São Jorge A ele eu quero agradecer E vou plantar comigo Ninguém pode Paragumau Não posso então vencer Vou acender Vou acender velas para São Jorge A ele eu quero agradecer E vou plantar comigo Ninguém pode Paragumau Não posso então vencer Olho grande e me não pega Não pega não Não pega em quem tem fé E Deus no coração Olho grande e me não pega Não pega não Não pega em quem tem fé E Deus no coração O bom com sua espada Tua capa encanada Me dá sempre proteção Quem vai pela nova estrada No fim dessa caminhada Encontra em Deus perdão O bom com sua espada Tua capa encanada Me dá sempre proteção Quem vai pela nova estrada No fim dessa caminhada Encontra em Deus perdão Vamos saudar Vamos saudar São Jorge Cavaleiro 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 Vamos saudar Vamos saudar São Jorge Cavaleiro Oh, bom, meu pai Oh, coisa boa Meu Deus do céu E nessa mistura, gente Nesse Brasilzão nosso São influências que chegam Na parte afro É aquela mistura de MPB Aquela coisa gostosa, né, maridão? E a gente vai trazer O MPB Pra fazer uma mistura diferente Nesse nosso show Chamado Nas Veias do Brasil Nessas Veias Correm tantas coisas boas É, pro Robert Nosso amigo de Bauru Gosta muito dessa música Vamos para o MPB em Samba, meninos? Música Ai, 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 ai Brinquedos de papel machê Música Cores do mar Cores do mar Festa do sol Vida é fazer Todo sonho brilhar Se fez No topolo dormir E depois acordar Sendo seu colorido Brinquedos de papel machê Dormir, meu amor Dormiu no teu colo É tornar a nascer Cores do mar Violeta e azul Violeta e azul Outro ser Luz do perê Não vai desbotar Lilás Cor do mar Cores da cor do batom Arco-íris Crepon Nada vai desjotar Brinquedos de papel machê Música Mas dormiu no teu colo É tornar a nascer Violeta e azul Outro ser Luz do querer Não vai desbotar Lilás Cor do mar Cores da cor do batom Arco-íris Crepon Nada vai desjotar Brinquedos de papel machê Ai, 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 ai Vela dum-bera dum-dum-dum-dum-dum Vela dum-bera dum-dum-dum-dum Vela dum-bera dum-dum-dum Vela dum-bera dum-dum-dum Ai, 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 ai Vela dum-bera dum-dum-dum-dum-dum Vela dum-bera dum-dum-dum-dum-dum Brinquedos de papel machê 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 Esse brinquedo que mexe com a gente, papel machê, não é não, maridão? É isso aí Doca, meu filho, tá quente aí, meu filho? Estão derretendo os amigos aí de casa, arrasto o sofá Meninas, fiquei sabendo que o samba é pras moças Mas pros moços também, não é não, mestre Eloy? Lembrando aqui um grande convidado, amigo, irmãozão Mestre Eloy de Araraquara, obrigado Vou estar dividindo esse sonho com a gente, meu irmão Né, meninos? É assim, ah, coisa boa Vamos chamar o encandiar, vamos encandiar, vamos Meu candiar E eu candiou Eu vim pro samba, vim sambar Com meu amor Incandia, incandia Incandia, incandia Incandia Incandia, incandia Meu candi, oh Incandia, incandia Oh, incandia Incandia Incandia, incandia Meu candi, ah Curió bebeu água, mas ainda tem coco Meu de engenho com cachaça e alegria Vou pôr, morena que tá sambando Não deixa ninguém sambar Meu amor tá perguntando Se esse samba é de moça Se esse samba é de moça só Se esse samba é de moça Se esse samba é de moça só Se esse samba é de moça E tudo é incandeia Incandeia, incandeia Incandeia, incandeia, meu canje Oh, incandeia, incandeia Oh, incandeia, incandeia Incandeia, incandeia, meu canje Meu amor tá perguntando Como coisa que eu soubesse, viu Se de lá eu vinha Se de lá estivesse Meu amor na borda Vale a mi Deus, tá no chamego Vale a mi Deus, cada um me gada Vale a mi Deus, onde é sossego Meu amor na borda Vale a mi Deus, cada um me gada É o que? É o desassossego Vou de lá Vou de lá Dona de casa Eu vim lá de cima sambar E só vou me embora Quando o samba terminar Incandeia, incandeia Incandeia, incandeia Incandeia, incandeia, meu canje Oh, incandeia, incandeia Oh, incandeia, incandeia Incandeia, incandeia, meu canje Deixe-me, incandeia Deixe-me, incandeia Oh, coisa boa, meu Deus Pra vocês, meus amores Que estão aí em casa Sejam bem-vindos A nossa quinta live Do projeto Nas Veias do Brasil Realizado através do Proclab Com apoio da cultura de Jaú Nosso muito obrigado a todos Por essa colaboração Por nos permitir Estar fazendo o que a gente adora Não é, meninos? O canta do quê, doca? Fala pra gente Canto da razão Oh, meu Deus A gente se acaba com isso Olha aqui, ó Pode afinar o trem pro canto Ficar gostoso Pra ficar delícia, não é não, queridão? Ei, nosso Jesus Cristo Coisa boa esse moço, meu Deus Vamos lá, daqueta Vambora Só se for agora Vamos puxar aquela Esse é o canto da razão Canta assim, ó Oh, quantas, quantas Maldomidas Em claro eu passei Tentando achar uma saída Mas com o meu bem Atágua sofrida Retratos da vida Paixão recolhida Porém Foi dura a missão A voz da razão O canto divina Sofri Ouvindo o som dos tantas Sentindo os balangandas Repique, banheiro, cavalo que me rola A princesa vai embora Ouvindo o som dos tantas Sentindo os balangandas Repique, banheiro, cavalo que me rola A princesa vai embora Lá lá iá, lá lá iá Lá lá iá, lá lá iá lá 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 iá, lá lá iá 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 Quantas e quantas Maldumidas Tem claro Eu passei Tentando achar Uma saída Mas como eu lutei A mágoa sofrida, retratos da vida, paixão recolhida Porém, foi dura a missão, a voz da razão, o canto de vida Sofrer, ouvindo o som dos tantas, sentindo os balancandas Repique, pareiro, cavalo e viola, a princesa vai embora Ouvindo o som dos tantas, sentindo os balancandas Repique, pareiro, cavalo e viola, a princesa vai embora E noite e lua cheia, sacudindo a poeira, solto o bicho nesse samba Vou cantando até o dia amanhecer sem ter você Vou cantando pra viver, louco, doido, cego pra te ver Eu quero ver você num samba na guarda-alteira Samba com tizueira, solanha Eu quero um samba na guarda-alteira Samba com tizueira, solanha Na gandaia, uma selva gelada, desmaia, me liguei no botado da saia Vem por cima e tomara, que cara gandaia Na gandaia, uma selva gelada, desmaia, me liguei no botado da saia Vem por cima e tomara, que cara gandaia E noite e lua cheia, sacudindo a poeira Solta o bicho desse samba, vou cantando até o dia amanhecer Sem ter você, bom samba pra viver Que louco, doido, cego pra te ver Eu quero ver você num samba na quarta-feira Samba pra te zoeira, só laia Eu quero um samba na quarta-feira Samba pra te zoeira, só laia Na gandaia, uma ceba gelada desmaia Me liguei no bordado da saia Vem com cima e tomara que quer na gandaia Na gandaia, uma ceba gelada desmaia Me liguei no bordado da saia Vem com cima e tomara que quer na gandaia Ouvindo o som dos tantãs Ouvindo o som dos tantãs Não só dos tantãs Oh, coisa gostosa Essa percussão, meu Deus Essa próxima música, meus amores É o tema do nosso projeto Nas veias do Brasil Que conta um pouquinho Dessa influência negra No nosso Brasilzão Através dos seus costumes Culturas e tudo de bom Que trouxeram pra gente Lembrando o Domingão de Páscoa, né, Dorca? Né, Gilba? Boleta, Kleber E a gente aqui trazendo um pouco de samba pra vocês Nas veias do Brasil Vamos lá, Doqueta? Bora Brasil, os negros Os negros Brasil, os negros Brasil, os negros Vieram para enxalhar Suas coisas transcendentais Respeito Ao céu, a terra e o mar Ao índio veio juntar O amor, a liberdade A força de um baobá Tanta luz, o pensar Vem de lá a criatividade A força de um baobá Tanta luz, o pensar Veio de lá a criatividade Tantos O brito velho já curou E a mãe brita, a mão mentou Tem alma negra ao povo Os sonhos tirados do fogão A magia da canção O carnaval é fogo O samba corre Nas veias dessa pátria Mãe gentil É preciso atitude Assumir a negritude E ser muito mais Brasil O samba fogo Nas veias dessa pátria Mãe gentil É preciso atitude Assumir a negritude Assumir a negritude E ser muito mais Brasil Brasil Brasil, os negros Os negros Trazidos lá do além mar Vieram para espalhar Suas coisas transcendentais Respeito Ao céu, a terra e o mar O índio veio juntar O amor, a liberdade A força de um baobá Tanta luxo pensar Veio de lá a criatividade A força de um baobá Tanta luxo pensar Veio de lá a criatividade Tantos O grito velho já curou E a mãe preta amamentou Que em alma negra o povo Os sonhos tirados do fogão A magia da canção O carnaval É fogo O samba corre Nas veias dessa pátria Mãe gentil É preciso atitude Assumir a negritude E ser muito mais Brasil O samba corre Nas veias dessa pátria Mãe gentil É preciso atitude Assumir a negritude E ser muito mais Brasil 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 Oh nosso Brasilzão Meu Deus do céu Quantas coisas boas acontecem Dentre elas Muitas delas Estão escritas Olha essa próxima música A gente oferece aos aniversários Antes da semana A vocês que estão curtindo Esse domingão de páscoa com a gente Lembrando Luiz Zomé Toma essa música Carminha A minha prima Luciane Zanetti Lu essa vai pra você Pra nossa estrelinha Anice De onde estiver Toda sua família E todos que curtem Não é não? Vamos chamar? Vamos bater na palma da mão então Você é de casa Faça o sofá Hora de sambar Bater na palma da mão Palma da mão Palma da mão Palma da mão Pandeira é o clepão Palma da mão 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 Quem cultiva a semente do amor Segue e deixe não se afavora Se na vida não anda de sabor Vai saber esperar sua hora E aí cultiva a semente do amor, segue o peixe e não se apagora Se na verde faltar de sabor, vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta, não pode correr E quem vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode deixar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, se colhe ou me plantar É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar É que essa cabeça mexe o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Mas acreditar que o novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar É que essa cabeça É que essa cabeça mexe o pé e vai na fé Manda essa tristeza embora Muita calma nessa hora Mas acreditar que o novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor, segue o peixe e não se apagora Se na verde faltar de sabor, vai saber esperar a sua hora Quem cultiva a semente do amor, segue o peixe e não se apagora Se na verde faltar de sabor, vai saber esperar a sua hora Às vezes a felicidade demora chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta, não pode correr Ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer É dia de sol, mas o tempo pode fechar Chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colo ou vem plantar É ter alguém a pão na estrela que tem que brilhar É que essa cabeça mexe o pé e vai na fé Manda as altas três e mora Manda as altas três e mora Basta acreditar que o novo dia vai raiá Sua hora vai chegar É que essa cabeça mexe o pé e vai na fé Manda as altas três e mora Basta acreditar que o novo dia vai raiá Sua hora vai chegar É que essa cabeça mexe o pé e vai na fé Manda as altas três e mora Muita calma nessa hora Basta acreditar que um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Lega essa cabeça Lega essa cabeça Mete bem, vai na pé Manda essas vezes embora Muita calma nessa hora Basta acreditar que um novo dia vai raiar Sua hora vai chegar Grupo Sinhar E ela sempre chega, com certeza, vocês, meus amigos Que gostam dessa música, que seja aquele ponto positivo Na nossa vida hoje em dia, não é não? Essa próxima música, o próprio nome diz tudo Queremos todos os amigos aí em casa, aqui em cima do palco Os profissionais trabalhando aqui com a gente Firmes e fortes, sempre É isso aí, tendo muita fé, se cuidando bastante E a gente segue, né meninos? Fazendo o que a gente gosta Vamos chamar o firme e forte, doca? Aproveita hoje Porque a vida é uma só O amanhã, quem sabe Se é melhor ou se é pior Deixa correr fruxo Que esquentar não é legal Se o braço é tesoureiro A gente acerta no final Pois Deus é brasileiro e a vida É um grande carnaval E aproveita, aproveita hoje Porque a vida é uma só E amanhã, quem sabe E amanhã, quem sabe E amanhã, quem sabe Se é melhor ou se é pior Deixa correr fruxo E esquentar não é legal Se o braço é tesoureiro A gente acerta no final Pois Deus, pois Deus é brasileiro E a vida é um grande carnaval Dança, canta, lança forte, levanta a poeira do chão Deita, rola, vai firme forte na bola com disposição Brinca, samba, pra quem tem samba de bamba tudo é natural Se o prazer tesoureiro, a gente acerta no final Pois Deus é brasileiro e a vida é um grande carnaval Mas aproveita, aproveita hoje, porque a vida é uma só Uma manhã, quem sabe se é melhor ou se é pior Deixar correr frouxo, que esquentar não é legal Se o prazer tesoureiro, a gente acerta no final Pois Deus é brasileiro e a vida é um grande carnaval Dança, canta, lança forte, levanta a poeira do chão Deita, rola, vai firme forte na bola com disposição Brinca, samba, pra quem tem samba de bamba tudo é natural Se o prazer tesoureiro, a gente acerta no final Pois Deus é brasileiro e a vida é um grande carnaval Coisa linda, firmes e fortes Sempre é isso que desejamos a cada um de vocês Meus amores, nosso agradecimento imenso a vocês que estão aí em casa Curtindo esse samba, esse domingão de páscoa com a gente A gente vai chegando no finalzinho dessa nossa quinta live Gente, muito obrigado pelo carinho A simpatia, essa energia gostosa que vocês estão trocando com a gente mesmo E estando em casa Tia Rose, nosso aniversariante essa semana, Vitor E pro nosso eterno tio Di, onde estiver Essa é pra você, meu menino de luz Vamos lá Puxa e prepara pra mim, meu irmão Oh, coisinha tão bonitinha do pai 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 Você vale ouro, todo meu tesouro Tão charmosa da cabeça aos pés Vou lhe amando, lhe adorando Digo mais uma vez Agradeço a Deus porque ele fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai 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 Charmosa e tão bem-bosa Que o sol me deixa prosa Tios ouro vale ouro Agradeço a Deus porque ele fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai 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 Chora, não vou ligar Não vou ligar, chegou a hora Vai se pagar Pode chorar, pode chorar Mas chora, chora Não vou ligar, não vou ligar Chegou a hora Vai se pagar, pode chorar Pode chorar É, o teu castigo Brilgou comigo Sem ter porquê Vou festejar, vou festejar O teu sofrer e o quê O teu penar Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão É, o teu castigo Brilgou, brilgou comigo Sem ter porquê Sem ter porquê Eu vou o quê Vou festejar, vou festejar O teu sofrer e o quê O teu penar Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Você pagou com traição A quem sempre lhe deu a mão Apresentando os nossos batuqueiros Ai, Mestre Gilba Nosso Emerson Lugo Boleta Cleber Canossa Nosso ciclista Toca Nosso cavaco Em voz Nosso bauruense Maridão Luciano Eloy Nosso querido Mestre e amigo De Araraquara Obrigada, querido E ao Karen Só temos a agradecer O carinho A energia E essa luz Que vocês trazem pra gente Obrigado, gente Quebra tudo Obrigada, gente Até a nossa sexta live Se Deus quiser E aí E aí E aí E aí E aí E aí